Pois é, estamos de volta com o seu Jornal do Meio Dia. Vamos na sequência, então olha só. Brincar, um verbo que deveria ser super simples, né, de colocar em prática. Só que na infância de hoje é quase que simplesmente sentar diante de uma tela de celular ou tablet e aceitar o que vier dali. Mas brincar é muito mais, é fazer atividades com os filhos, é realizar, errar e acertar. Olha, numa oficina pra lá de especial, o Paulo Miller acompanhou, veja só. Por aqui a imaginação corre solta. Ô Joaquim, o que você vai fazer aí? O Joaquim tem quatro anos, é o primeiro filho do Alain e da Caroline. A educação do menino tem como alicerce a simplicidade das brincadeiras esquecidas em meio ao mundo tecnológico. Eu acho que as coisas mais simples da vida é o que ele vai guardar na lembrança dele. E o reflexo é percebido pelos pais no comportamento do menino. O Joaquim, ele não tem um acesso direto a celular, a computador, a tablet. Ele até usa, mas é muito raramente. A gente opta muito mais por brincadeiras na rua. Eu vejo uma diferença muito grande na interação com as pessoas. Ele interage muito bem com as crianças, com os adultos. Nas mãos das crianças, a argila ganha forma diferente de quando é tocada pelos adultos. Essa é apenas uma das oficinas realizadas no espaço que funciona há 12 anos em Florianópolis. Um universo lúdico com infinitas possibilidades a serem exploradas. E você sabe como é que é feito o pão? Eu sei! É farinha de brigo e água. Enquanto os pais babam lá do alto, os filhos brincam de fazer pão de verdade. Uma brincadeira que tem muito conhecimento. Cálculo matemático, conhecimento de algumas leis da química, da física, porque nós vamos lidar com o calor, com o processo de assar o pão, etc. O João colocou a mão na massa. Adorou a experiência, mas sabe do que ele mais gosta? De futebol. A irmã dele prefere outra brincadeira. Eu brinco de pular corda. Os pais participam de todas as atividades e resgatam momentos da infância. Estou muito encantada com isso aqui. Acho muito legal resgatar a nossa infância, porque a criança hoje não tem infância mais. Em vez de dar um celular, dá um joguinho de montar. O espaço provoca os adultos a se colocarem na condição de brincantes. Tudo para que os maiores repensem como e por que as crianças brincam. E se perguntem, será que gente grande não pode mais brincar? Com a industrialização, o adulto terceirizou essa função, transferindo para o objeto brinquedo, pronto, a função de gerador de brincadeira. E aí nós tivemos o caos. Inauguramos o caos que a gente tem hoje. A criança refém do brinquedo e o adulto brincando cada vez menos com a criança. E ele mesmo, o adulto parou de brincar também. E diante de brinquedos sem botões, sem pilhas, sem luzes, os adultos redescobrem a criança que está dentro da alma. E os pequenos reinventam um mundo onde o simples se torna muito mais atrativo e divertido.